Eu sou Edneus Fernandes, da cidade de Paulo dos Suerros, sou professor e apoio mineiro para deputado federal porque eu acredito na sua capacidade de luta. A gente precisa colocar na Câmara Federal deputados com experiência, que sejam a favor dos trabalhadores, que reforcem na Câmara a luta dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos aposentados e também das minorias, negros, mulheres, LGBTs, para que a gente possa colocar o nosso Brasil de volta aos trilhos de desenvolvimento. Então o Rio Grande do Norte precisa eleger mineiro federal para que a gente possa fortalecer a Câmara dos Deputados e fazer com que Lula seja o nosso presidente novamente, com o apoio da Câmara cada vez mais fortalecida. Mineiro 2018, o Rio Grande do Norte ganha. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.